Poder ter te jogado fora, mas o Deus que eu siga, o Deus que eu sinto aquilo que o homem joga fora, eu faço um novo pra glória do teu Senhor. O nome daquele que eu vencer, eu me enrola que estou bem. Eu vim aqui pedir perdão, eu disse suceder, jogaram você fora, sem olhar pra dentro de você. Mas o meu Deus não te olha, assim como o homem te vê, o homem te vê, o pecador. Mas Deus que enxerga perdoado, manda seu abusador, rola com seu advogado. Jesus Cristo pra ganhar questão, faz apenas uma audiência, e faz agusador com febre nas mãos, ser ordenado pela própria consciência. O que o homem é lixo, para Deus é reciclável. E não acredite nisso, o seu amor é incalculável, e a sua alma não é desgadável. O que Deus ama o mundo de tal maneira, que Deus é um filho, um gênito, da qual aquele que nele creia por meu Deus, mas tem a vida eterna. Deus que enxerga perdoado, manda seu abusador, fala com seu advogado. Sabe o que? Jesus Cristo quer ganhar a questão Passa a fé nacional de vez E faz a cruzador não pegar nas mãos Ser condenado pela própria consciência A sua alma não é papel Que alguém amassa e joga fora Não fique com o meu papel Volta pra Cristo e vê se não demora Porque o homem é lixo Para Deus é resimulável E não acredite nisso O seu valor é incalculável A sua alma não é descartável O seu valor é incalculável A sua alma não é descartável O seu valor é incalculável A sua alma não é descartável O seu valor é incalculável O seu valor é incalculável O seu valor é incalculável